Oi gente, então, o estúdio vlog de hoje eu quero começar de uma maneira um pouco diferente, com umas diquinhas diferentes que funcionam muito, muito, muito pra mim. Vou dar um exemplo pra vocês do meu, que hoje é domingo depois do feriado, então vou dar um exemplo do que que tá acontecendo. Nesse feriado eu viajei por três cidades diferentes, então, o que aconteceu? Eu tô super cansada e meu quarto é uma zona. E o que isso vai influenciar no meu estudo? Primeiro, que é muito difícil você conseguir estudar num lugar muito bagunçado, num lugar escuro, e muito menos quando você tá cansado. Então, antes de eu começar a estudar hoje, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente faço quando eu tô cansada, que eu vou ser deitar na minha caminha. Vou descansar um pouquinho, vou, sei lá, se eu não conseguir dormir com uma meia hora, eu vou tentar ver uma série, alguma coisa, um filminho. Aí eu vou levantar, vou arrumar todo o meu quarto, deixar tudo bonitinho, organizado, até pra eu poder começar bem a semana. Não adianta você, sei lá, conseguir estudar no domingo, mas essa semana começar toda torta, porque tá tudo bagunçado, tudo fora de lugar e tudo mais. Então, eu vou arrumar meu quarto, e assim que eu terminar de arrumar o quarto, aí eu vou começar a estudar, e daí eu mostro tudo pra vocês. Que, como eu não tenho prova essa semana, eu vou adiantar a matéria, então eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra adiantar a matéria. Pra estudar, tipo, coisas que ainda não estão parte da prova. Mas, então, é isso que eu queria falar, tipo, primeiro você tem que, tipo, saber o momento de parar, de descansar, de arrumar seu quarto, de fazer as coisas no seu devido, tipo, tempo, assim. Então, no meu, como, né, eu costumo falar que você tem que saber o momento de descansar, o momento de parar. E pra mim, com certeza, esse é o momento. Hoje de manhã eu já dormi um pouco mais, coisa que eu normalmente não faço. Eu sempre acordo antes das oito, no máximo às oito horas, hoje eu acordei perto das dez, porque eu já não tava aguentando, tava muito morta. E ajudou, mas eu ainda tô bem, tipo, cansadinha, porque foi muito, muita loucura esse feriado. Foram três dias, que pra mim parece que foram, tipo, três meses de tanta coisa que eu fiz. Então, é isso. Vamos descansar primeiro, antes do estudo. Mas tem uma coisa, descansar é diferente de, tipo, ai, vou só porque eu não tô com vontade. Não, é quando você tá cansado. Tem que saber diferenciar o momento de que você tá cansado do que você tá sem vontade. Sem vontade, você levanta a bunda e vai fazer. Agora, se você tá realmente cansado, aí é o momento de descansar. Se você tá cansado, aí é o momento de descansar. Se você tá cansado, aí é o momento de descansar. Bom, gente, como vocês viram agora, eu tava lendo uns resuminhos. Por que eu tava lendo eles? Eu já tinha impresso esses resumos. E eu precisava ler. Então, como eu já tava impresso e tudo mais, eu comecei lendo eles. Mas o que eu vou fazer agora é juntar as minhas anotações de uma aula com os slides que o professor passou. Normalmente eu não sou muito de fazer isso, só que essa aula especificamente eu realmente só escrevi o que ele tava falando. Porque ele tava falando muito rápido, eu não conseguia pegar as duas coisas, eu tava digitando. Então, agora eu vou juntar as duas coisas, que é os slides que ele passou no final com as minhas anotações. E provavelmente depois eu vou fazer um arquivo de cirrose, porque eu tinha uns slides sobre cirrose. E a professora deu aula e eu fui completando nos slides. Só que é ruim, eu não gosto muito. Tem que dar uma ajeitada lá, vou fazer isso também. Tem que dar uma ajeitada lá, vou fazer isso também. Tem que dar uma ajeitada lá. Tem que dar uma ajeitada lá. Ó, acabei de terminar o primeiro, fiz bem simplesinho, mas vocês lembram que tava bem, tipo, pertinho do outro e tal. Aí fiz assim. Coloquei as questõezinhas no final, ficou bem bonitinho. Vai ficar bem prático pra estudar depois. Sem contar que eu já dei uma relembrada no assunto, né? Eu fui lendo pra fazer e tal, pra dar uma boa revisada. Bom, esse outro arquivo que eu falei pra vocês que eu queria arrumar, tô muito na dúvida se eu faço no computador ou se eu faço à mão. Muito, muito na dúvida, eu tô com as fichinhas aqui separadas. Mas eu acho que eu vou fazer no computador, que eu tô numa vibe de computador hoje. Não estou muito pra fazer com a mão. Então, eu vou fazer. E eu mostro pra vocês no final, porque eu não vou ensinar bem bonitinho. Porque eu quero fazer um vídeo só ensinando tudo. Todas as táticas, todos os métodos, todos os truques que eu uso pra fazer essas anotações no Word, tá? Eu mostro no final como ficou e em breve eu vou gravar esse vídeo. E é isso. Esses meus estudos sem ter prova é mais organizar e... Enquanto organiza, eu vou dando uma revisada no assunto da aula. E sempre são de assuntos que eu tô tendo. Então, eu vou arrumando, eu vou organizando todas as coisas. Separando os arquivos que eu quero imprimir, as coisinhas pra estudar mais perto da hora da prova. Porque eu costumo aprender bem quando eu presto atenção na aula. E quando eu faço as revisões, também dá uma gravada. Mas pra prova, geralmente, eu acabo tendo que decorar muita coisa. Porque é muito conteúdo. E querendo ou não, os professores, às vezes, cobram coisas que são rodapé. Que não adianta ser um rodapé e a gente tem que decorar. Então, eu deixo pra essa parte de decoreba, como vocês já viram em outros estudos de vlogs meus. Pra mais pertinho da prova. Resolvi mostrar algumas coisinhas. Mas depois eu vou fazer um vídeo bem específico sobre isso. Filmando a tela do computador, bonitinho e tal. Mas a primeira coisa que eu quero... Que eu já vou adiantar aqui nesse estudi-vlog. É... Pra você fazer aquelas barras que eu mostrei. Você tem que vir aqui no design e escolher este aqui. E daí eu gosto de escolher a cor. Vamos escolher uma cor. Hum... Ai, que dúvida. Acho que eu vou fazer esse. Eu sempre faço esse vermelho e violeta. Violeta, violeta 2. Ou azul. Acho que eu vou fazer o... Ai, vai. De violeta 2. Ah, não. Violeta 2 é o que eu usei no último arquivo. Não quero mais. Troca. Violeta. É assim, bonitinho. Violeta. Violeta. Tito. Bom, isso aí foi só pra dar um gostinho pra vocês. Do que vai ser o vídeo ensinando como fazer as coisinhas no Word. E no final eu mostro como ficou. Tchau. Tisel. Tικόa. Tiso. Tico. T texto. Ó, pronto Ficou assim Pá 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 Ficou bem bonitinho, ó Ficou Acabei mudando a cor, não deixei a violeta, coloquei um rosinho Que eu gostei mais Deu três páginas E o que eu quero mostrar É que além, outra opção Tipo, não quero fazer no computador e tal É fazer algo como essa fichinha aqui Essa fichinha é essencialmente a mesma coisa Só que é feita à mão E numa fichinha, ó Se você for ver, eu uso flechinhas, os quadrinhos Tipo, relativamente Parecido, ó Só que daí que eu consigo botar mais imagens e tudo mais Então, depende de como você quer Aqui em vez da imagem, eu desenhei e tal Então, depende Do que você quer Hoje eu tava mais pra Fazer as coisas no computador Agora pro fim de semestre Eu provavelmente vou acabar fazendo Praticamente tudo no computador O que eu não consegui fazer durante a aula Eu vou fazer no computador E aí eu imprimo isso daqui Ou se eu não tiver com ela impresso E quiser estudar Eu vou vir aqui no Coisinha de sublinhar Vou pegar um rosinha Aí sublinha, ó Bem bonitinho Isso aqui tudo bem importante Opa Deixa eu tirar o sublinhado ali Que eu fiz só pra mostrar pra vocês Pronto E aí o que vocês acharam Digam aí nos comentários O que vocês acharam Desse meu resuminho aqui Juntando Peguei os slides A notação de aula Tudo que eu tinha anotado Tudo mais E digam o que vocês acharam Se vocês gostaram Bom, gente Então esse foi meu study vlog de hoje Eu tentei mostrar mais Eu estudando Executando as coisas Como vocês têm me pedido Muito nos comentários Vocês me pedem sempre Pra eu mostrar Júlia, mostra mais Você estudando E tudo mais Então eu tentei Nesse study vlog Mostrar Me digam o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês querem Que eu fale mais Que eu mostre mais Eu estudando Que eu dê mais dicas Não sei Me contem aí Como vocês querem Que funcionem esses study vlogs Porque Eu percebo que os vlogs Os study vlogs São coisas bem livres E eu sempre fico um pouco Perdida exatamente Do que vocês querem Assistir num study vlog Então Como eu estudo muito Eu faço muitas coisas Então vocês podem me pedir Que eu vou mostrando E vou falando E vou contando E é isso Então se você gostou Meu amiguinho Minha amiguinha Curte o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um comentário Pra eu saber E Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Não vai esquecer De me seguir Nas redes sociais Hein Tchau 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 Tchau